e aí galera é tentar dar uma investigada aqui um problema estranho que começou depois que eu troquei a boia o regula o carro né e aí ele pede a regulagem é de pede que tem hora que nada ele fica querendo morrer de tipo liga o carro ele morre né e da morrida é como se fosse entupido aqui mas que tá ok beleza é tem hora que eu regulo a lenta lá para mil e pouco rpm e depois um tempo do nada a lenta para não cair para 800 rpm mais ou menos não dá certo performance tem hora que a performance está ok tá perfeito carro tá dando um ótimo excelente e tem hora que ele simplesmente tá você vê que ele não tá performando bem então o que que eu vou fazer aqui eu vou tentar tirar a tampa do do carburador com ele no lugar que não vou mexer em nada aqui embaixo só tirar a tampa do carburador e vou trocar a arruela tá da agulha no carburador porque é o formato da boia que tem a arruela nova é um pouco diferente na antiga né então eu tô acreditando que essa arruela nova também tem que pode tratar uma uma arruela mais fina e ver que acontece né eu tô achando que pode ser isso né mas eu vou só saber com certeza testando e vamos partir para desmontagem será que o solenoide da marcha lenta que tá causando isso porque quando eu tirei um pouco ele né e ele nem sei nem sei nem sei nem sei que tô filmando aqui passar mais um carro 80 nele é um 70 que tá aqui e até tem um 70 convencional ali e vamos ver quando aciona a chave do carro lá o que acontece com o solenoide e aí e aí e aí Passar o carro 80 com o solenóide ligado Para ver o que acontece Sai dai rapaz, não tem nada para tu olhar Aí sim, a terra é ligada, ele fecha Solenóide está funcionando perfeitamente Acabei esquecendo a câmera ligada E agora está mais normal E continua seco a borboleta O lance é um mistério Continua investigando aqui Pode ser que tenha sido uma sujeira Porque é a primeira vez que eu limpo Essa solenóide com Caramba Primeira vez que eu limpo Essa solenóide com Estão acionando ela Então vai que tem alguma sujeira ali Que tenha ficado E não saia E ficava indo e vindo E indo e vindo Porque quando você tem a sujeira E você desliga o carro A solenóide às vezes empurra ela para fora E a vantagem da solenóide em relação ao gigler puro São duas vantagens A primeira vantagem é que alguma sujeira Que entupa ela Às vezes a própria função A atuação dela resolve Sozinho E quando você desliga o carro Ela corta o combustível do motor Então Não tem risco de Motor Já aconteceu comigo Algumas vezes Antigamente No motor continuar funcionando mesmo Com a chave desligada Pode acontecer E Aí Os cabos de vela estão fora do suporte aqui Coisas da vida Não vou conseguir mostrar Aliás Até vou Ih o suporte caiu Aquele buraquinho ali Consigo Colocar de volta Pronto No suporte E com isso eu termino esse vídeo Vídeo longo Muita coisa à toa Não ficou nada claro Mas é que eu Espero que possa ajudar alguém Em algum momento Agora sim Valeu Vídeo Querido Vídeo 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 Vídeo